Mano, gordinho do game Ta vindo direto o espirito santo Ma bateu um game com o beaucoup, ta ligado? E bater um game com o campeão do game Porque é o rei do Game Game, 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 Game Game, 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 Game Gordinho do game Game Gordinho do game Gordinho do game 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 Valeu E é isso rapaziada Todo mundo convidado Gordinho do game